Meu nome é Francisco Alves Ferreira Júnior. Eu sou natural de Sacramento, Estado de Minas. Nasci em 1 de março de 1913. O nome do meu pai é Francisco Alves Ferreira. A minha mãe é Antônia Maria de Jesus. Vim morar nesse lugar que chamava Belo Horizonte. Lá ela ficou doente depois da guerra. Eu vi aquela chamada gripe espanhola. Apareceu em 3 de setembro de 1922. Foi então quando eu entrei para a escola também. Entrei para o grupo escolar aí, doutor Washington Luiz. Numa sala de 40 alunos, eu fui o único que fui para o quadro de honra, meu falecido. Filho de pobre não vai ser doutor. Então vai sair e vai trabalhar. Aí você mesmo numa chaca para trabalhar. Assim trabalhei dois anos. Depois sabe o que eu fiz? Falei, olha, cheguei no meu pai. Aqui. Eu sou, olha, eu já estou com 19 anos. Eu tenho que aprender um ofício. Então saí da chaca em 1931. Ganhando 20 cruzeiros. Por ganhar 10 cruzeiros no ofício. Na sinaria. Vontade de vir. Falei com o velho. Então vim. Foi um maio lá de 37. Passei a mão numa maletinha que eu tinha com as ferramentas dentro. Passei a mão na Mugirana e me embatei em São Paulo aqui. Então fui trabalhar no Largo da Luz. Trabalhei uns dias. Até ganhando bem, viu? Depois fui trabalhar numa firma chamada João Aguiar. Aí sim. Aí, em vez de eu ganhar 1.500 por hora, sabe quanto eu passei a ganhar? 1.50, né? Caí para 80. 80 centavos. Porque a outra era serviço avulso. Nesse joguinho aí eu trabalhei um... Trabalhei bem, acho, uns dois anos. Depois saí. Futuramente entrei em 40 no Gaspar Vila, onde fiquei 28 anos. Um dia eu dei uma dispensa. Mandou descansar. Então o Camara falou, por que você não vai no sindicato, hein? Então eu ia nas Assembleias. Então esse Salvador, que era o presidente, por que você não vem aqui sempre? Por que você não toma parte, não chapa com a gente? Quando a gente veio no Vila, fizemos muita greve para o 10ºC. Nós não tínhamos o 10ºC. Nós não tínhamos o salário de família. Nós não tínhamos o salário de desemprego. Nós não tínhamos nada. A gente sabe o que o próprio marceneiro fazia. Falava, ah, possível, será possível? O patrão vai pagar 30 dias para a gente de velha? Ah, o próprio marceneiro, hein? Em 64, fechou o sindicato, mas fechou todo o sindicato. Fechou o metalúrgico, fechou o marceneiro, fechou todos. Então, quando foi sindicato, deu aquele golpe militar. Então, fechou todo o sindicato. Os trabalhadores estavam avançando demais. Já tinham conseguido o 10ºC. Já tinham conseguido um bunhado de coisas. Então, a turma achou que iria dar um basta nisso aí, viu? Um patrão mesmo. Esse, da sua vida. Chegou na turma aqui. Você não acredita que o Patrício não fala, não. O Patrício aí é comunista, viu? O Patrício é o preto. Na nossa língua. Eu falo o Patrício, mas acho que ele fala o negro aí. Eu estou abreviando a minha coisa. O único preto dentro do sindicato sou eu. O trabalhador tem bastante. Já veio chefe de sessão, chefe de escritório. Isso tem. Agora, dono de firma, eu acho que o Patrício ficou muito atrasado para ser um... Infelizmente, o negro, por causa do atraso do 1888, deram folga para ele, mas não deu auxílio igual sem terra. Dá terra para a gente, não dá um trator para plantar, não adianta nada. Eu espero para o neto do meu neto, uma coisa seja outra. É isso que eu espero. Nós plantamos agora a turma que rega a árvore e toca para ele.